E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a superintendente do SAMU Estadual, a Érica Junqueira. Érica, o quanto acaba sendo importante ter uma parceria para a realização de um curso tão importante? Isso. Para a gente é extremamente gratificante de uma importância sem igual. O serviço antes do curso e depois de curso, notoriamente a gente vê o resultado, isso na resposta, na resposta efetiva nas ruas. Esse curso, só para deixar claro, é um curso de aperfeiçoamento e capacitação para que, no momento que a gente tem um incidente com múltiplas vítimas, as equipes estejam preparadas para isso. Quando eu falo equipes, não é apenas equipe do SAMU, nem equipe exclusivamente de saúde. A gente tem inúmeras agências respondedoras, exemplo da Defesa Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares e tantas outras que vão estar atuando nessas atividades. Então, qual o melhor resultado possível para isso? O melhor resultado possível é quando essas agências conversam e interagem de forma integral e que a gente possa atuar com a melhor resposta possível, o menor tempo possível e com isso o resultado é o maior número de salvamentos. É importante falar que, como você bem frisou, é um envolvimento de inúmeros agentes, digamos assim, e que apesar de não ser algo que prontamente acontece todos os dias, é algo que na vida de vocês está pretenso a acontecer. Não é todos os dias, mas a gente tem até um número bastante alarmante de MVs, por exemplo, anual no nosso estado. E quando a gente fala em incidente de múltiplas vítimas, é porque talvez o leigo vá pensar em grandes catástrofes, mas a gente, com um evento superior a cinco vítimas, a gente já tem um evento que pode ser classificado nessa estrutura. Aqui no estado a gente já teve alguns exemplos, a gente já teve colisões de ônibus coletivos, a gente já teve alagamentos, então é mais presente do que a gente pensa. E é muito importante que a gente esteja preparado, sim, principalmente nessas mudanças climáticas que vêm acontecendo no país inteiro, a gente tem vários exemplos ao longo dos meses recentes que a gente vem atuando nesse tipo de evento. E aí essa parceria com o Ministério da Saúde e a Força Nacional do SUS, que é que nos trouxe esse curso, essa capacitação, é que vem nos, na verdade, nos deixar extremamente felizes e importante isso, porque eles trazem uma expertise extraordinária. Então colocam todas essas agências juntas para que elas conversem, entendam o papel de cada um e exatamente como agir no momento que isso acontecer. Na busca de salvar as vidas, não importa quem, o importante é que todos possam contribuir de alguma forma para que aquela vida seja salva. Isso é importante que você falou, que não importa quem, mas que todos possam, mas que cada pessoa que esteja lá saiba o que vai fazer, né? Para que essa pessoa, embora esteja com muita boa vontade de ajudar, não sabendo o que fazer, talvez atrapalhe. Então é bom que eu esteja disponível, mas que eu também esteja preparado e qualificado, capacitado. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Essa capacitação, você diria que é, sim, um divisor de águas. Óbvio que todos os socorristas, por exemplo, do SAMU, eles são treinados, capacitados diariamente, todos os anos, para estar exercendo aquela função. Mas quando você passa por um curso como esse, a sua atuação, sem sombra de dúvida, ela recebe um upgrade? Sim. Nós temos, inclusive, no SAMU, um núcleo de educação permanente, o nosso NEP, que é um NEP forte e que treina anualmente, diuturnamente, todas as nossas equipes. Mas como você bem disse, qualquer treinamento que vá somar, ampliar, quebrar barreiras, destituir muros entre o nosso serviço e os demais, é um ganho extraordinário. Então, a gente treina muito internamente, a gente sabe o que o SAMU deve fazer, mas quando o SAMU está inserido em outro serviço, eu preciso saber qual é o meu limite. Onde é que eu paro para que o Corpo de Bombeiros atue? Onde é que, até onde eu vou para que a polícia possa atuar? Então, quando a gente integra todo mundo, é um ganho sem medidas. Érica, só para a gente finalizar, a gente sabe que a procura foi muito bacana, as pessoas vieram, e que esse curso, além da parte teórica, dessa discussão e desse debate de cada atuação desses agentes, tem também a parte prática e a gente vai poder ter isso nesse curso. São três dias de curso, nós estamos no primeiro. O primeiro dia hoje é uma expressiva exposição teórica. Amanhã, a gente começa a reunir grupos com diferentes componentes das agências mais diversas, discute isso. E na sexta-feira, a gente finaliza o curso com a prática, com um grande simulado e a aplicação de tudo que foi aprendido. Muito obrigado mais uma vez a Érica Junqueira, que é superintendente do SAMU Estadual. E lembrando que foram disponibilizadas 250 vagas e todas elas preenchidas por agentes do Estado e também de unidades privadas aqui do Estado de Sergipe. Voltamos aos estúdios.